Ela não pode fazer isso, eu vou chamar a polícia, 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 você não vai votar? Não tem mais o álcool? Acabou o álcool em gel. Não, 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 não deixe. Acerta! Acerta! A mulher está criando a da outra aqui, ó Nossa, nossa, até aqui Eu te peguei, velho Eu te quero uma Olha lá Uma treta aqui porque eu gosto de ver, ó Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá